Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje trazendo aí um vídeo de caçadola. Pois é, pô Dega, mas você tinha postado um vídeo de caçadinha? Pois é, eu tinha postado, mas deu o pau no áudio. Chegou nos 13 minutos, minha voz ficava é, 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 e o OBS de vez em quando dá essas trolladas, infelizmente. E eu não tinha visto, geralmente eu costumo dar uma conferida e tal, mas eu não olhei até os 13 minutos. E aí a galera me avisou, então eu fui e gravei outra partida. Eu não estou jogando ao mesmo tempo que estou falando, ok? Eu gravei a partida pra depois narrar. Por quê? Porque eu queria analisar essa partida com vocês. Principalmente essa partida, porque foi uma partida bem peculiar, foi uma partida bem interessante, vamos assim dizer. E eu quero, bom, não vou dar spoiler na partida, ok? Bom, vamos falar do caçadinho. Caçadinho é um campeão ótimo contra AP. E não tão bom quanto AD, ok? Então por quê? Ele tem na passiva a redução de 15% de dano mágico, correto? E também o Q dele dá um escudo que absorve dano mágico. Então a nossa força é contra APs, maravilha? Segunda coisa a falar do caçadinho. Eu demorei um bom tempo pra entender como jogar de caçadinho. Por que eu estou falando isso? Eu tenho esse problema, às vezes, com alguns campeões. Nós estamos contra um time e eu tenho algum problema com alguns campeões. Por exemplo, o que eu quero dizer com problema com campeões? Eu vou jogar com ele, não consigo entender como que ele dá dano. Qual que é o momento que o dano dele realmente entra, vamos assim dizer. Esse tipo de coisa. Então o caçadinho foi um campeão que eu demorei um tempo aí pra poder pegar a manha com ele, ok? Então eu jogo tão bem ainda assim com ele. Não sou main mid. Vamos lembrar, o pessoal costuma dar aqueles rage meio malucos na gente. E esquece que eu sou main suporte. Bom, enfim. Jogando de caçadinho. Segundo, terceiro ponto a analisar. Eu nunca tinha enfrentado um time de caçadinho. O que que acontece? Quando você vai enfrentar um champion que você nunca enfrentou com aquele que você tá jogando, você tem que prestar atenção em algumas coisas. Você tem que saber se a trocação é favorável a você ou não. E aí eu acabei de descobrir que o meu W não pegava no lazareno se eu tomasse a cegueira. Pois é. Puxa, é uma habilidade e tal. Eu imaginei que talvez que pegasse, que funcionasse. Mas não. Tomou cegueira, lascou, o W não funciona. E o caçadinho é um campeão muito late game. Por que que ele é muito late game? Porque ele não tem burst, ele não tem força no início do jogo pra poder burstar alguém. Ele precisa ali do bastão das eras, fechado, ou mais algum item pra poder conseguir. Então, ele é um campeão late game. E aí eu vi que a cegueira do time ia me quebrar as pernas. Muito, mas muito. Quando eu percebi isso daí, o que aconteceu? Eu tinha o Q pra dar dano, eu tinha o E pra dar dano, eu tinha a ultimate que não dá tanto dano assim. A ultimate do caçadinho não tem tanto dano, correto? E eu falei, pô, com uma skill a menos eu não vou conseguir burstar o lazarento do time. Eu falo lazarento porque eu não gosto de enfrentar time, tá? Então, por isso que eu falo lazarento. Então, vocês estão vendo aí que eu tô apanhando, sofrendo pra caramba. Naquele momento você já não consegue mais farmar direito. E começa a falar, pô, e agora? O que que eu vou fazer? Bom, é por isso que esse foi um dos motivos pelo qual eu queria trazer essa partida. Porque eu vejo muita gente sofrendo, apanhando do adversário, e o cara insiste em ir pra cima. Eu vejo isso direto acontecendo. O que que eu resolvi fazer? Pô, tô perdendo no farm, tô apanhando do cara, não vou conseguir burstar ele. Você tem que jogar recuado. Você tem que jogar embaixo da torre. Se você for pra cima e der um de louco, você vai morrer. E se você morrer, vai ficar pior ainda a coisa. Então, você tem que jogar com cautela. Ó, tomei o da cegueira, tomei o trovãozinho do lazarento ali. Eu tô usando o build de trovão, correto? É, vou tá postando, se você tá vendo hoje, esse vídeo no dia do lançamento, eu vou tá postando amanhã os talentos aí pro caçadinho, correto? Então, falei, caramba, não dá pra ficar, preciso de base. Vamos lá, vou ter que esperar o jungle. Uma coisa que eu vejo muita gente errando. O cara tá apanhando, tá perdendo e continua debaixo da torre do inimigo. Gente, pelo amor de Deus, se você tá apanhando, joga debaixo da sua torre. Traz o seu jungle pra você. Não fica chamando a atenção do jungle inimigo. Se você tá debaixo da sua torre, o jungle inimigo não vai vir. Ou seja, e o seu jungle vai ter a chance, a possibilidade de poder gankar. Então, foi o que eu resolvi fazer, correto? A partir daí, eu já tinha tomado essa decisão. Falei, pô, vou farmar o que der e vou até pegar o level 6. É importante o caçadinho pegar o level 6. E importante fechar o bastão das eras o quanto antes. Falei, pô, o bastão das eras é um item relativamente caro. Se você não fechar o bastão das eras até seus 12, 13 minutos, provavelmente já não vai valer muito a pena. Você vai tá muito atrasado, correto? Certo mesmo pra você falar assim, pô, tô fidado, vou fazer a festa. Se você fechar o seu bastão das eras aí com 9 minutos. Meu, você tá feio. Por quê? As ondas eras demoram 10 minutos pra poder estacar. Então, é importante você ter isso. O Ardis, sempre muito importante. Avançou um pouco o Ardis. Importantíssimo. Eu vejo muita gente que não leva o Ardis, correto? Vamos lá, tamo aí. Farmando do jeito que dá, sem avançar corretamente. Certo? Tô ali só, pegando o mínimo e tal, sem avançar. E aí, eu lembrei de duas coisas. Umas coisas que ajudavam na minha trocação. O meu quê? Como dá uma barreira mágica, eu consigo absorver um pouco do dano por segundo, vamos dizer, que o time dá, correto? Então, isso é uma coisa a favor, que é a nosso favor contra o time. Porém, o nosso W não ia funcionar. Então, eu precisaria de muito dano pra poder custar ele, ok? Então, tô aí, segurando, de boa. O Jungler fingou ali pra mim. Tomei a cegueira dele, pra variar. E aí, vamos só farmar mesmo, ok? Farmando, tranquilo, sossegado. Lembrando, deixa aí já seu like, dá um curtir, comenta, compartilha. E isso ajuda muito o canal. São vocês que fazem o canal crescer, não sou eu. Lógico, eu também, porque o canal do vídeo tem que ser bom. Mas, é muito importante, vocês são muito importantes pro canal. É vocês que trazem pessoas, vocês que trazem gente pro canal, compartilhando, comentando, ok? Então, vamos lá, voltando a falar do nosso amigo. Tô level 6, e eu sabia que eu não ia conseguir custar ele. Por quê? Eu não ia tomar cegueira, não ia conseguir dar o dá. Outra coisa que eu percebi, que eu notei, que é muito importante, quando você tá usando um campeão, tá nesse começo de jogo. Porque nesse começo de jogo, você não tem dano ainda pra poder fazer muita coisa. Então, você tem que usar todas as artimanhas que você tiver. Primeiro, o talento, trovão, que a gente precisa usar. Você usando o ultimate, o E e o W, você já vai usar, já vai estourar o trovão, correto? E aí, meu amigo, já volto a falar, meu caminho caçadinho veio lutado. Utei, fui pra cima, dei lentidão, e aí meu amigo Rengar me deu a kill. O que que eu fiz? Fiquei debaixo da minha torre, sossegado, esperando o meu Diego vir ajudar. Eu sozinho não ia conseguir, eu ia ter que, se passasse mais um tempo, eu ia ter que mudar de rota e ir atrás de kill em outra lenda, correto? Então, a primeira coisa é, precisamos usar o talento, correto? Trovão, trovão dá dano, é, cada terceiro ataque básico ou habilidade que você usar contra um campeão. Então, tínhamos que aproveitar isso. Segunda coisa que temos que aproveitar, nós temos um talento, é, que o inimigo tiver com lentidão, atorneamento, coisas do tipo, você dá 2% a mais de dano nele. E o que que dá lentidão no caçadinho? É o E, correto? Então, eu falei, pô, eu preciso ter todas as skills, preciso ter o E pra poder, no E ali, pra poder conseguir aumentar o dano. Então, é importante. Então, eu cheguei assim de conclusão. Sequência de skills do caçadinho, R, E, W, Q. Exatamente, R, E, W, Q. R pra você pular pra cima do cara, E pra você poder dar lentidão no cara, W pra você dar um dano, e o E, o Q, vai dar aquele dano, dá um dos skills que mais dá dano do caçadinho, correto? E aí, você já vai ter o teammate ali prontamente de volta, pra poder pular em cima do cara de novo. Então, tá aí, o time tá miado, uma Q pra nós, First Blood foi nosso. Desculpe, lá, vou molhar a garganta aqui. Então, First Blood foi nosso, isso foi muito bom. Mas, ainda assim, mesmo com First Blood, nós não teríamos tanta vantagem ainda contra o time. O time, provavelmente, não boostaríamos ainda o time. Por quê? Eu fiz apenas a varinha explosiva agora. Dá um dano? Dá. Mas, ainda não é um dano tão considerável pra você poder boostar. E aí, meu amigo Rengar tá ali, pingando. Tava pingando no time, aí pingou pra mim ir lá no meu blue. Vamos lá pegar o nosso bluezinho. Blue é muito, extremamente importante para o caçadinho. muito, o caçadinho gasta muita mana, correto? E tem que saber usar muito bem o W pra recuperar a mana. E aí, meu amigo Rengar tá ali dando a voltinha, ficou invisível, e aí nós vamos pra cima. Lentidão. Tomou. O Rengar pulou pra cima dele. Tancou a torre na F1 e pegou uma Q, ok? Ou seja, a partir desse momento, as coisas começaram a clarear. Opa! Duas kills, já vou ali conseguir chegar perto do meu bastão das eras ali, de fechar ele corretamente. Então, eu já tô bem avançado aí. Aquela diferença que eu tava tendo com relação ao farm. Eu já tô tirando aí nas duas kills. Tô first blood, mas aqui são 700 de ouro, correto? E aí apareceu um WW ali só pra encher o saco. Eu tô ali enrolando, eu preciso de 1.400 de ouro pra poder fechar o bastão das eras. Um 10, vai pra 11 minutos. Então, eu fiquei enrolando ali pra poder pegar um pouquinho de gold e voltar com o bastão das eras fechado, correto? A partir desse momento, eu falei, pô, agora eu começo a ter dano pra boostar o Timo ou algum outro campeão sozinho. Certo? Aonde que é o pico de poder do Timo? Apareceu aquela Queen doida ali. Rapaz, na hora que eu vi aquela Queen, eu pensei que tinha um galho no time adversário. Sem brincadeira. Aonde que é o primeiro pico de poder do Caçadinho? Primeiro pico de poder do Caçadinho. Não é que você fecha o bastão das eras. É o primeiro pico de poder. Você ainda não vai conseguir boostar só com uma sequência de skills, correto? Ainda não dá pra você boostar o cara só com uma sequência de skills. Ao menos que o cara tenha muito papel, muito fraco. Mas senão você não boosta, correto? Na hora que você fechar ali e pegar um bastão necessariamente grande, alguma coisa do tipo, aí você já vai conseguir ter dano pra poder começar a querer boostar o pessoal. Maravilha? Vamos voltar a base, fechar o bastão das eras. 11 minutos. Foi ótimo. Essas duas skills ajudaram demais, porque senão eu estaria muito atrasado na minha build. Ok? A partida tá 2x2, duas kills minhas. E isso começou a ficar complicado. Muito. Bastante. Eu tava ficando forte, correto? Mas o resto do time ainda não. Isso é muito preocupante. Porque o time tem que acompanhar. Aí o nosso Draven pegou uma kill, mas o time tem que acompanhar. O time tem que ficar forte. Você sozinho não faz nada, correto? E aí, pra gente poder começar a dar um drone. Só que, bot lane tá debaixo da torre. Top lane tá debaixo da torre. Então, o time apareceu lá no top. Pela que ele foi fazer lá. Meio sem opção de gank, sem ter o que fazer. A gente volta aí pra nossa rota. Vou voltar a farmar, que é o que tá tendo pra hoje. Correto? Muito importante. Importantíssimo. Depois eu vou tá fazendo uma série aí, falando sobre como subir de elo. Algumas coisas que eu tenho analisado, que eu tenho achado muito bacana. E que eu acho que, com certeza, vai tá ajudando vocês a estar subindo de elo. Correto? Provavelmente, talvez, semana ou semana que vem eu devo tá trazendo pra vocês. E aí, muito importante a questão de farming. Farming é extremamente importante. Importantíssimo. Porque é ouro. É a mesma coisa que kill. Cada 15 minions que você tá atrás do seu oponente, é uma kill que o cara tem na sua frente. Então, se você pensar... Aí, o Rengar tá vindo de novo pra cima. Usei tudo. Rengarzito ali foi, pulou, invisível. Belo gank pela lane, invisível. Aqui ficou pra ele, sem problema nenhum. Importante o Rengar também pegar a kill. Ok? E aí, mid lane tá resolvido. Tamo duas kills, uma assistência, nenhuma morte. O farm ainda não tá aquelas coisas, mas pelo menos, né? Nós já estamos bem mais na frente do que o time. Ok? E o resto do time, tirando a bot lane que agora tá avançada, a bot lane dos inimigos. O top tá debaixo da torre. E sempre o Ardano. Ok? Muito importante. Muito importante sempre o Ardano. Olha lá, ó. Tio. Ó o Tio Aruiki aparecendo. Eu tomei ali a ult do time. Peguei e usei ali o escudo do Q pra poder absorver o dano. Maravilha? Ai, deixa eu sentar direito. Galera, eu cheguei agora do trampo. 11, cheguei. Hoje eu cheguei. Nossa, é 10 pra meia-noite. Eu tô pregado de sono. Mas tamo aqui pra poder. Olha lá, tô ali mostrando ali que 89 de farm do time. Eu já tô com 95. Ou seja, passei na frente do time. Bota de redução de cooldown. Muito importante fazer essa bota. Correto? Importantíssimo. Ok? Ah, peraí, galera. Só um segundinho que a patroa... A patroa mandou uma mensagem aqui pra mim no Facebook bem agora. Ah, vocês vão perder aqui? Ah, peraí. Deixa eu só falar pra ela que eu tô gravando aqui, senão ela não vai parar de falar na minha orelha. Perdão, perdão, galera. Perdão mesmo. Gravando, já falo com você, amor. Perdão, galera. Opa. Aí. Ok? Desculpa. Se eu não falar pra ela que eu tô gravando e tal, ela vai... Na minha orelha e tal. E aí nós vamos ali pegar um free kill. Apareceu ali. E aí... Meu amigo... E sim... Deu um TP. Ficou bravo. Né? Enfim. De toda forma... É... Eu sou um caçadinho. Eu não ia deixar a kill pra ele ali de jeito nenhum. Com certeza não. Caçadinho é muito importante ter esse snowboard. O caçadinho é um campeão de snowboard, ok? E aí nosso danozinho começa a entrar. Começa a entrar gostoso já. Começa a dar um danozinho bom no quê? A redução de cooldown. Nós já estamos com a bota fechada. O time tá descendo. E aí perdemos nossa torre. Porque o nosso amigo Lissin resolveu descer. Sendo que eu tava perto. O cara botou um cocô. Cagou ali. Literalmente dizendo. O time é manhaca, né? O bicho só caga no meio do mapa. Eu não sou fã de time, galera. Sério. Enfim. Então, tamo ali farmando. Tamo com mais farm com o time. Passamos ele no farm. Importantíssimo isso. Três kills e uma assistência. Pô. Midlane o nosso tá perfeito do jeito que a gente queria. Perdi, logicamente, o farm. Uma coisa que eu vi que era muito importante no caçadinho. Você segurar o E. É muito importante você ter esse E pra poder usar. E aí o meu amigo tá vindo ali de novo. Pulou pra cima. A lentidão. Flechou de novo. E tá morto. Ok? Tanquei ali. Pouca torre. O meu amigo quase tá morrendo ali. Eu vou pra cima do... Do cara. Pra não deixar ele ir pra cima. Protegendo nosso amiguinho. Dão o Ignite. E aí o Lissin deixou aquilo pra mim. Show de bola. Muito bom. Muito bom. Deu muito bom. Até aí a partida tá indo excelentemente bem pra nós. Perfeito. Caçadinho com 17 minutos. 5,01. 117 de farm. Perfeito. Tem mais... O Lissin foi pra cima. Então vamos pra cima dele. Que a gente bursta ele. Mais uma killzinha pra nós. E aí os minions acabaram. Bela jogada do nosso Lissin aí. Foi pra cima. Tancou a torre. Ele tá fazendo tanque. Ok? Ah, é. Fizendo cocôzito. Literalmente dizendo. Aí meu amigo Lissin tá aí com baixa vida. E sei lá. O que ele tava pensando da vida. Chegou um... Um glitão. Não, fi. Vai não. Aí o pessoal começa a dar umas... Dar umas bobeiras. O Lissin foi pra cima. O Lissin foi pra cima. Sem necessidade. Ok? Tava chegando muita gente ali. E aí dá uma kill pro Warwick. Já viu, né? O Warwick é uma beleza. Uma maravilha. Então enfim. Nós tamo aí. 6,02. Ótimo. Pra nós tá perfeita a partida. Ok? Ux, errei. O E ali. Muito feio. Credo. E aí meu... Meu jungle se matou ali. Eu vi que não ia dar em nada. Ia ser besteira. Fui embora. 11 a 8. Porém, de 11 kills. 6 eram minas. Isso é complicado numa partida. Muito complicado. Fiz o fulgor. E fiz um bastão desnecessariamente grande. Eu gosto de fazer o fulgor e partir pra um outro item. Pra você poder ter a ativa pelo menos. Pô, TK. Mas eu prefiro fechar primeiro a perdição de elite. Não tem problema. Eu gosto de fazer primeiro o fulgor. Mas depois, logo que eu faço o bastão das eras e a bota e a uniana, eu fecho um fulgor. Correto? Por quê? Pra dar aquele dano na hora que você dá o ataque básico no cara. Ok? Eu acho muito importante. Eu gosto de fazer isso. Lembrando que build. Meu Deus do céu. Build é pessoal. Daquilo que você quiser fazer. Daquilo que você gostar. Bom, partimos pra cima do Timo. Vamos ali burstar ele. Aí é a porcaria do... Da cegueira do Timo lascando a gente. Dá pra gente ter burstado ele antes. Mas é aquilo que eu sabia que ia acontecer antes. Eu quase não burstei ele. Eu tô 6-0. Tava. Ok? 6-0. Mais formado que o Timo. E eu quase não consegui burstar ele. Por quê? Por causa da porcaria da cegueira. Ok? Porque querendo ou não, ele tira a passiva do fulgor. Ele tira o W. Então ele tira ali um potencial de dano nosso muito alto. Isso é complicado. Ok? E aí o time dos caras começa a agrupar. Levaram a bot lane. E o top já tinha caído. E sobrou o mid do TKzinho aqui. Ok? Tentando ali farmar o que tava dando. Tava farmando nada. Nossa, tava errando demais. Aí o nosso ADC. Aí o negro começou a pisar nos cocôs, velho. Ah, cã de louco. Es cocôzinho. O time literalmente caga o jogo, velho. É um absurdo. Então, enfim. Na verdade, essa partida não foi o time que cagou, não. Mas... Aí chegou o Blitão. Aí damos uma bugada ali no quê? Do Blitz. E aí começam os nossos problemas. Por que começam os nossos problemas? Porque os caras têm um Warwick. Os caras têm um Blitz. Ok? É... E a gente não tem ninguém pra iniciar. Ah, como assim, TK? Tem um Trash? Tem um Nissin. Como que não tem ninguém pra iniciar? Pois é. É aí que foi o problema. Porque o nosso Trash e o nosso Nissin, o Nissin até tentavam. Mas o nosso Trash... Eu não sei o que aconteceu com ele. Não tô dando rage nele, ok? Simplesmente ele não conseguiu jogar bem. O papel dele era ele dar o engage. Era ele que tinha que começar a luta. Você como caçadinho, você nunca jamais na tua vida vai ser o primeiro a pular. Se você for o primeiro a pular, você tá morto, ok? Eu usei ali pra poder dar o quê ali no tomar todo o dano do time, ok? Então, por que que eu tô falando isso? Porque eu sou suporte. É minha main lane. Então, vamos dizer, do mesmo jeito que vocês veiam eu fazendo caca quando eu jogo na lane de vocês, eu vejo quando uma pessoa tá fazendo caca de suporte, ok? Então, porque a iniciação era dele. Dele e do Nissin. A gente tava fazendo tanque. Então, a iniciação era deles. E não minha, nem do Rengar. Ok? O Rengar tava fazendo dano. Eu tava fazendo dano. E o AD Carry, logicamente, tava fazendo dano. Então, a gente precisava de um dos dois tanques iniciar. E o nosso time começou a pecar muito feio nessa questão. 12 a 10 pra nós. Só que 7 kills era minha. E o que que acontece quando você tem um monte de kill, porém você não tem front line? O que que a gente tinha que fazer? A gente tinha que trabalhar na base do pick-off. Ou seja, pegar alguém fora de posição pra poder burstar o cara, ok? Esse deveria ser o trabalho nosso a ser feito. Porém, os caras começaram a andar tudo juntinho. Ou seja, eles quebraram o fator pick-off nosso. Você pode ver que os caras estão sempre juntinhos a partir de agora. E isso deu uma enrolada no nosso jogo. Galera, eu falei o dia inteiro hoje. Tá meio tenso. Vou pra Zônia. Zônia é um item que eu acho importantíssimo no caçadinho. Porque você pula com tudo pra cima. Então você precisa ter esse momento pra poder ter o cooldown da sua ultimate, do caminhar na fenda de volta. Pra você poder sair de uma enrascada, de um mau posicionamento, ok? Então, Zônia é importantíssimo. Eu sempre faço a Shen ou o Fulgor e vou pra Zônia. Vocês podem ver. Quatro. Tinha quatro no mid. Tá parecendo um aram, velho. Eu adoro quando vira aram a partida, né? Ó o mid. E aí nós começamos a tomar pick-off. Não pode ter. Um atrás aí do time. Não ia dar em nada. Fui tentar salvar ali o nosso amigo. E o Dreymion pegou a kill. Conseguimos ainda salvar o nosso trash. Foi uma boa jogada. Foi um erro deles, tá? Vieram muito pra cima. Vieram muito confiantes. Porém, como só eu tava forte praticamente no jogo, era importante trabalhar na base do pick-off. E não partir pra teamfight. Ok? Infelizmente os caras não saíam. Tavam sempre juntinho andando. Tava bem complicado pegar os caras aí. Olha, três no mid o tempo inteiro. O pessoal puxou lá o top. O decim puxou o top. E o nosso bot tá ali próximo da torre. E os caras tão na base do Aram. Ó o mid. Meu, eu fico doido quando o nego começa a fazer isso, velho. Nosso decim foi lá. O cara famoso macho man. O cara aqui, né? Aí o nosso Dreymion tomou um puxão. Lindo e maravilhoso. Partiu pra cima. Fugiu. Vaza de mim. Saí vivo. Saí vivo porque o time ajudou. Ok? E aí foi uma boa teamfight pra nós. Porque a galera me focou hard. Porém, chegou ali o... O WW pra quebrar nossas pernas. De uma batalha que tinha sido tão boa. Eu saí vivo. Acabou morrendo dois. E só o Blitz que morreu deles. E aí o nosso Trash fez aquela famosa jogada de bronze. Segurar a torre sozinho. Nunca segure uma torre sozinho. Pelo amor de Deus. E aí foi a vez do time dar uma kill pra mim. Ele tava... Ele tava com dó, né? De nós. Ele resolveu dar uma kill pra nós. Tentando pegar ali. Apareceu a Lazarenta. Lazarenta. E sim, ali deu uma força. Usei o Zonias. Maravilha. Tudo certo. Ok? Tudo tranquilo. Tamo aí. Oito zero quatro. Oito e setenta e nove de farm. Não é um farm certo. Era pra estar ali nos duzentos e trinta. Dozentos e quarenta de farm. Mas virou um arão negócio. E a galera não saia do meio de jeito nenhum. E aí um outro item muito importante. Que é o centro abissal. Que eu gosto muito do centro abissal. Mas eu resolvi fechar aí o fulgor. Eu tava achando que eu tava precisando dar um pouco... Eu precisava burstar os... Os... Os carries dele de qualquer forma. Ok? E aí eu resolvi... Eu ia fazer o abissal. Mas eu resolvi fazer aí o... Fechar o fulgor. Pra poder ter aquele realmente que ele deu. Nosso licin se matou. Né? É... Todo mundo sumido. E aí é um erro que eu acho que muita gente comete. Galera. Minimapa serve pra ser olhado. Ok? Esse é o primeiro ponto. E é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas iniciantes... Ou... Não é nem questão de ser iniciante. É questão da pessoa prestar atenção que ela faz isso. Tá certo? É... Treinar. Essa seria a palavra mais correta. Que é... Tá todo mundo sumido. E o cara fica sozinho. Meu, sumiu todo mundo, mano. Vaza. Não, mas eu vou levar a torre. Vaza, amigão. Sumiu todo mundo. Vaza, velho. Aí o tio... Blitão. Botou uma ward. E ó... De novo. Sumiu todo mundo. Pode ser um Warwick ali. Indo fazer o blue. E o resto da galera sumiu. Desapareceu. Ok? É... Eu resolvi descer no bote. Pra poder empurrar. E ele falou assim... Pô, Deca. Mas você acabou de falar pra não ir. Não fazer isso. Se você foi. Fui porque eu sou um caçadinho. Eu consigo fugir... É... Muito rapidamente. E aí apareceu dois lá no mid. Ou seja... Dois, três no mid. O Warwick tava mais na parte de baixo. Então... Apareceu mais um lá. Quatro. Ou seja, tá todo mundo lá. Entendeu? Agora eu vou levar a torre. Só que aí o pessoal começou a se matar lá. Tava com uma menos. E a galera começou a se matar. Galera botando aí o famoso surrender. Blá, 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 blá. Porque só metade das kills do time era minha. Ok? E eu precisava tirar o pessoal de cima desse mid. Precisava tirar esses caras daí. Os caras tavam nesse mid aí. Nesse arã da vida. E os caras não saiam. Por isso que eu fui puxar o bote. E aí os caras começaram a empurrar todo o mid. E levar tudo. E aí que eu falo que na Teamfight que a gente se perdeu literalmente. Porque os caras fizeram certinho. Começaram a andar junto. Não largaram mais. E aí a gente começamos a perder a partida na base da Teamfight. Os caras fizeram o certo. Mérito total deles, ok? É mérito totalmente deles. Então, foi o momento que nós começamos a nos complicar. Pô, Dega, mas você tá 8-0. Como que você não consegue... Tá perdendo uma partida dessa e tal. Foi muito simples. Os caras tavam até uma Teamfight boa. Só eu tava forte. E aí eu fui pra cima dos carries. Pode ver que eu burstei dois ali praticamente. O nosso jungle veio e burstou mais um. Eu burstei os dois. Dei dano nos dois. E aí os caras me focaram. Os caras me focaram. E eu simplesmente usei os ônibus pra me proteger. E aí o nosso jungler foi lá e conseguiu dar o triple kill, ok? Enquanto isso, a DC deles tá levando tudo. Nós estamos com o inibidor aberto. Os caras estavam puxando com força o top. E aí perdemos a torre do bote. É nesse momento que muita gente se perde. E foi aonde a gente se perdeu. Então eu começo a dar uma caçada aí na Keaton. Pra ver se eu acho ela pra poder matar. Eu burstava ela muito fácil se eu encontrasse ela, ok? Mas eu não encontrei ela. Deve ter saído pela lateral, enfim. E aí volta o base, fechar o fulgor. Na hora que você fecha o fulgor, você tem um burst muito absurdo. Eu realmente gosto do fulgor, ok? Mas eu acabo fechando no fulgor não. Perdição de nítio, perdão. Mas eu gosto de ter o primeiro fulgor, depois o zônia. Porque você precisa dessa proteção. É o momento que você precisa pular pra cima dos caras. E precisa se proteger. Certo? Estamos aí. Então com o nosso perdição de nítio fechada. Praticamente estamos aí com 317 de AP. É um ótimo AP. A gente precisava aí apenas agora do Mazônia. Pô. Nossa, galera. Eu realmente tô com sono hoje, hein? Precisava aí de um rabadão. Que é pra dar aquele dano absurdo. Aquele burst final. E os caras tão lá de novo, tudo juntinho. E a galera foi passear no mato. Né? E aquela questão que eu falo do suporte. Não tem uma ward no mapa. Suportes, não deixem o mapa escuro. Tá agonia. Wardes salvam vidas. Wardes ganham jogos. Então usem. Ok? Eu não tô falando isso pra criticar o suporte. Se ele colocou, deixa eu te colocar. Meu, pra mim tanto faz. Ok? Eu tô dizendo o quê? Tô dando a dica do quê? Se você é suporte, ponha o ar. É seu papel. É fundamental que você coloque. Certo? Ah, meu time tá pondo. Tá? Mas faça a sua parte. Ok? Faça a sua parte. E deixa o time fazer. Cada um fazer a sua. E aí os caras fizeram o barão. Chulicinho veio lá. Deu uma doidão. Deu um insec. E nós burstamos a tia. A tia Queen. Só que nisso, o inibidor aberto. Galera segurando ali. Mas tentando empurrar. Tentando tirar os caras do meio. Ok? E os caras ali. Tio Warwick quase pega a gente aí. Uh! Quase. Certo? E aí eu fui. Fui pra Bissau? Não. Fui pra Zônia. Zônia, Zônia, Zônia. Zônia não. Rabadão. Fui pra Rabadão. 411 de AP. E aí os caras levando tudo no top. Então tipo assim. Tava uma partida muito difícil. Pulei pra cima dos caras. Burstei o... O último. Usei a coisa. Fui pra cima. Ou, usei. Usei a Zônia. Fui pra cima. E peguei os caras. Ou seja, você consegue partir com tudo. Burstar um cara. Usar a Zônia. E dar um follow. Depois que você fizer tudo isso. Só que nesse momento nós estamos com a partida. Dois inibidores abertos. Ok? Tava bem complicado aí a situação nossa. Eu tava 12-0-8. Pô, a partida perfeita de caçadinho. Jogando muito bem. E nós perdendo na base da teamfight. Literalmente dizendo. Nós estamos perdendo na teamfight essa partida. Certo? Nosso jungle pegou aí o primeiro dragão. Foi lá. Matou a Queen. Bustou a Arquim. Pra vocês terem ideia. Olha, deu um ace. Muito bom. Ou seja, quando a gente começava a pegar os caras mais separados. Tava dando bom. O problema tava na hora que os caras juntavam todos. E aí o time dava um apagão. Dava um branco no time. E o negócio pegava. Ficou feio. A coisa ficou feia. Quando juntava todo mundo. Ok? E os caras não andavam sozinhos. Eles não andavam sozinhos. Todas as vezes que eles andavam sozinhos eles morriam. Por que que eles morriam? Rengar não é campeão de teamfight. Primeira coisa. Caçadinho não é campeão de teamfight. Lógico. Caçadinho é muito mais útil numa teamfight do que um Rengar. Acredito eu assim. Por assim dizer. Mas o Rengar ele é um campeão totalmente de pick-off. Certo? Então o nosso time era um time de pick-off. Usava pegar um alvo e explodir aquele alvo. Um alvo isolado. Correto? E aí é onde o pessoal erra muito. Por que? Tá fazendo um time de pick-off e começa a partir pra teamfight. E os caras estavam forçando a gente aí na teamfight. E tá lá os caras juntinhos de novo lá embaixo. E a galera se matando pros caras. Tinha as duas wards apenas. E os caras gastaram tudo pra ir pra cima da gente. Tava bem complicado. Foi uma partida que eu tava literalmente fidado. De caçadinho. E não dava. A gente não dava conta de parar os caras. Porque nós não tínhamos teamfight. E nosso time resolvia fazer teamfight. Pulei pra cima. Burstei. Zônia. Pulei pra cima de novo. Timo veio ali. Igual um doidão. Morreu. Vamos pra cima do Aruiki. E aí naivaza, né mano? Naivaza que é um WW. Não dá pra brincar. Ou seja, nós tínhamos burstando qualquer um. O problema é que tinha três, quatro caras. Dos caras fortes. Ok? Fui aí segurar o tio WW. Matei ele. Mano. Partida perfeita de caçadinho. 14-0-10. 14-0-10. E nós não conseguimos ter uma teamfight decente. Nós estávamos... Eles estavam dando pick-off na gente. Aquilo que era pra gente fazer com eles, eles estavam fazendo com a gente. Essa é a verdade. Eles estavam juntando, pegando um, dois ali separado. E matando e partindo pra cima do resto do time. Era o que a gente devia fazer. E nós não conseguimos fazer isso. E aí os Super Minions levando tudo. O time esqueceu. A galera largou, né? É importante quando tiver Super Minions na base. O AD Carry vim. Porque é quem tem mais dano por segundo. É o cara mais indicado pra segurar Super Minions. É o ADC. Ok? O Mid é bom, lógico. Tem dano. Ok, óbvio. Mas o ADC é o cara mais indicado pra fazer isso. Ok? Tamo aí. Rabadão fechado. Quase full build. Garganta. Tamo aí. Quase full build. Ok? Deixa eu só mexer aqui o mouse um pouquinho aqui. Pra mim não me perder. Aí. E aí... Já tava num dilema. Dois inibidor aberto. O time dos caras fortes pra caramba. O WW fazendo a festa. O WW realmente tá muito forte. Tá muito absurdo. Ok? E a gente precisando aí... Virar. E é isso que eu chamo de tomar pick-off. Ok? Simplesmente pegaram o cara e dão pick-off. Bom. Eles dão pick-off em um. Mata. Estão na vantagem numérica. E partem pra cima do resto do time. Isso que nós tínhamos que fazer. Porém o nosso time não conseguiu de jeito nenhum fazer isso. E aí... Três inibidor aberto. Parti pra cima. Bursteia. A lazarenta do ADC. E... Continuei. Devia ter ido embora. E morri. Pois é. Tinha que ferrar, né? A partida. Eu tinha que ter saído. Não saí. Forcei demais. E aí não teve jeito. E aí nós... Tomamos... Um Ace. Dentro da base. E é GG. Bom. Por que que eu gostei? Eu trouxe essa partida? Pô, TK. Mas... Eu trouxe essa partida e você perdeu e tal. Eu não ligo de trazer uma partida que eu perdi. Desde que eu tenha jogado bem. Que eu possa mostrar sobre o campeão. Então, como vocês podem ver, foi uma partidaça de caçadinha. Estava explodindo todo mundo. Porém, infelizmente, o time não soube trabalhar a questão do pick-off. Porque eles estavam com o time de pick-off e nós também estávamos com o time de pick-off. Porque eles estavam fazendo muito bem essa questão do pick-off. E nós não conseguimos fazer isso. E foi o que causou essa derrota para nós. Ok? Mesmo terminando aí 15-1-11. É! Eu perdi uma partida ganha-fidado de caçadinha. Mas, essa é a ideia. É poder mostrar a vocês que não é só porque você está forte que você consegue levar um jogo sozinho. Você precisa da equipe. Você precisa do time. Ok? Você precisa de uma estratégia boa. E os caras estavam perdendo e eles fizeram uma estratégia de pick-off. E deu muito certo. Ok? Então, é isso que eu tinha para falar do caçadinho. É isso que eu tinha para falar a respeito um pouco aí de estratégia. Um pouco do que fazer. Correto? E amanhã, se você está vendo esse vídeo hoje. Amanhã vai estar aí a build, o talento que eu estou usando para o caçadinho. Se você não está vendo hoje, no dia da publicação, então já está postado. E eu vou deixar aí, no começo do vídeo, o link para você clicar e ir lá ver os talentos e runas que eu estou usando para o caçadinho. Maravilha? Então, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilha, comenta. E adica nosso canal para os amiguinhos, porque isso ajuda muito a gente a crescer. Ok? Então, a gente se vê na próxima. Um grande abraço por trás. Beijinho na bunda. Fui!